Ponto a Ponto, amanhã, 3 da tarde. As compras de última hora para Páscoa agitam o comércio. Uma ameaça nas grandes cidades. O exército de seguranças clandestinos que não tem qualquer preparo. Caminhões que põem em risco a vida das pessoas vão ter que deixar as estradas. O último treino decisivo para o grande prêmio da Argentina de Fórmula 1 e o show de gols do Campeonato Paulista. Tudo isso daqui a pouquinho no Jornal Nacional. Até já. Pedras Caetano traz a Brasília. A rainha da música sertaneja, Roberta Miranda. Dia 10, 4ª Sala Vila Lobos, às 21h. Preços populares, R$ 15,00, meia entrada. E dia 12, sexta, Dois Amores em Taguatinga. A partir das 23h, R$ 10,00, meia entrada. Não perca, Roberta Miranda, no show mais romântico da música sertaneja. Projeto Brasília Capital Cultural. Apoio Jornal de Brasília. Dentro de mim que nem que meça malagueja. Hum, tem pai que demora para se tocar para as coisas, né? Demora sacar o lance. Então presta atenção. Se o seu filho está no primeiro ano do segundo grau, ele já vai fazer prova para o vestibular esse ano. É, e até o final do segundo grau são três provas. Se ele não começar a estudar agora, eu não sei não. Se bem que tem muito pai que gosta de assumir o cabelo branco. É até legal as coisas do contraste, né? NDA, o primeiro com turmas especiais para o novo vestibular da UNB. Matrículas abertas. A Globo, bola o que rola. Sai de baixo. Luiz Gustavo, Cláudia de Nenes, Miguel Falabella, Marisa Oz, Arací Balabanhã, Tom Cavalcante, As confusões de uma família que é o escândalo. Gente, ficou uma graça, não é mesmo? É implante ou é natural isso aí? Sai de baixo. Neste domingo, depois do Fantástico. Globo e você. Tudo a ver. Tchau, tchau.